Fala aí meus queridos, aqui é o João e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje finalmente chegou o tão esperado dia em que eu acredito que vai dar tudo certo, né? Porque, mano, se der errado, já não tem mais nada que vai me abalar, entendeu? Esse que é o X da questão, porque hoje eu vou despertar a minha Light. Bom, a Light é a última fruta que está faltando aqui pra poder ser completada. Então, mano, eu já vou iniciar a Light aqui daquele jeito. E, velho, eu tenho uma pessoa que tá de Buda, então isso já é uma coisa boa. Tem o Monteiro, que ele é o Monteiro. E tem o Hanako, que ele tá de Dragon, só que ele é level 1400. Então, né, mano, vamos ver como é que vão funcionar as coisas aí. Por mais que ele seja esse level, mano, talvez ele já possa até ter maximizado a fruta. E tá dando dano, entendeu? Então, mano, sobra. Nossa, eu tentei prender o maluco aqui no meio do voo cintilante. Vamos lá, chave-chuva-choque. Eita! Nossa senhora, Junzinho, quase foi pra xinxa, mano. Fui querer brincar ali e me lasquei, velho. Sai fora, o maluco veio rolando. Quase me lasquei, mano. Fui querer dar uma brincadinha ali e quase tomei na ziquezira. Tá, já podemos ir pro próximo. Já vou pra próxima ilha. Nossa, mano, eu nem acredito, mano. Eu quase fui pra vala. Quase fui pra chambra, mano. Tá bom, tá bom, tá bom, né? As coisas acontecem. Ok, até que eu tô dando bastante dano com a Light mesmo. Ela não tá tão upada, mas a gente dá aquele daninho daquele jeito, né, mano? E, cara, eu lembro que ontem a gente sofreu um pouquinho e hoje eu fiquei o dia inteiro, mano. O dia inteiro. O dia inteiro não, tá? Também não vou mentir, mano. Mas eu fiquei uma boa parte do dia, tá? Tentando, basicamente, pegar os fragmentos que eu ainda não tinha. Atualmente, eu tô com 11 mil. Se eu passar ali, vocês veem que eu tô com 11 mil. E, pelo menos, eu já tenho o suficiente que é pra poder despertar o resto da fruta, né, mano? Tipo, não vai faltar muito mais. E o próximo é o voo, mano. Que é o jeito de se mover mais rápido do Brox and Fruits, velho. Vem cá, meninão. Já toma ali. Cara, é algo meio arriscado, mas também é algo que dá muito certo, velho. Você tenta juntar todos. O problema é que quando você toma um combo, igual eu tomei aqui, mano, de mais de uma pessoa, é praticamente morte. Então, você tem que tomar muito cuidado nesse aspecto, porque pode ser que você venha a falecer por causa disso. Mano, ai, eu ainda tô sem ar aqui, velho. Percebi agora, mano. Nossa, por isso que eu tô meio... Meio lelé, mano. Eu esqueço. Swecha divina. Vem cá, ô, filho de um cabrito. Pronto, agora o pai dá dano, mano. Aí, só dá aquele choque pra não ficar tomando muito dano. Nossa, eu esqueci de usar o rolê, mano. E o negócio pior é que dá muito dano, rapaziada. O óculos do Doflamingo ajuda muito. E o Haki ajuda você a não tomar tanto dano. Nossa, vacilei. Eu vacilei na primeira regra da raid. Fiquei doidão. Ó, já tomei. Cara, Buda não dá, mano. Buda é um negócio, tipo assim, extremamente OP pra raid. O cara basicamente sola... Mano, dois Buda ganha raid. Na boa mesmo. Por isso que quando eu terminar de despertar todas as frutas, eu vou ficar um tempo farmando por causa da nova TT, né? Porque vocês estão ligados. Aí depois eu vou pegar minhas frutas, vou pegar uma fruta bolada e vou caçar balte porque eu tô cansado de ter 2 milhões e 500, mano. Tá, vem cá. Tome. Tá, isso aqui é perigoso. Tá, só que a gente dá um jeito. Toma, Bikudovski. Toma. Relaxa, não vai ser tu que vai me matar, não, meu chegar, Edson. Pronto, já vai pra vala. Ok, última ilha. 6 minutos e 25 sobrando. Nossa, agora a última ilha é o mais chato, rapaziada. Por que que a última ilha é o mais chato? Por causa dessa pirâmide. O boss, ele fica no meio, lá embaixo. E você tem que descer tudo isso pra poder encontrar o boss. Baita de um rolê gigantesco. Mas a gente tem que dar a volta por cima e conseguir. O meu peguinho tava aqui, doidonis. Cara, o menino tava de Buda, morreu? Ai. Tá, o menino de Buda não morreu. Toma, eu matei aqui. Fiz a minha. Mano, Buda tanca demais, velho. Não tem fome, velho. Ai, tiraram bem na hora, velho. Só vai dando danão, João. Só toma. Ah, esse aqui já vai pra... Tá, eu só não posso ficar marcando toca. Aí, ele veio aqui pra fora. Mano, o que eu quero... Toma. Agora tomou. Morreu. Ai, raid tá ganha, rapaziada. A raid tá ganha. A gente só não pode vacilar, mano. 3 minutos e 50? Tá, tá lá dentro, mano. Aí, só vai tomar ele do combão e... Morreu. Nossa, não era o último, velho. Tem mais, mano? Ai, errei. Nossa, mano. Isso é extremamente muito chato, velho. A gente perdeu muito tempo e eu não vou ganhar meus fragmentos por causa disso. 926. É, né? Não é das melhores hipóteses, mas, né? Já é alguma coisa. E agora, pelo menos, a gente já vai liberar o próximo ataque aí. Na verdade, o que a gente vai liberar agora vai ser o voo, né, mano? Vai ser o voo, porque agora eu tenho controle sobre o meu voo. Agora eu posso ir e vir. Ah, tá. É, cacetinho aqui, ó. Puh, puh. É. Não é bem, assim, certinho e tal, mas, mano... Já isso aqui já ajuda muito, velho. Tipo, achei que assim talvez fosse mais fácil. Ai, eu acho que não dá pra entrar aqui, mas, mano... Pelo menos agora a gente já tá com a Light boladona já. Pelo menos o voo já tá garantido. Falta o resto. Então, né? Vamos tentar o resto. E assim, mais um ataque acaba de ser despertado, mano. Tô com 11.500 Robux. Robux não. Fragmentos. E agora eu vou despertar mais um ataque, que dessa vez é o meu X. Mano, ele deixou de ser, né, a barragem de luz e se tornou a espada do julgamento, mano. Caramba. Nossa, dá bem mais dano, mano. No... Ó, a Light começou... Ah, dá uma brincada agora, hein? Vamos ver agora aqui certinho. Ó, nó, mano. Dá dano, hein? Dá um dano... Danosinho, hein, mano? Caramba, mas eu tô bem ansioso. Eu acho que vai dar pra gente despertar o resto. Eu acho que é 5.000. Faltam duas raids, né? Tipo, 5.000, 5.000. E, velho, vamos dar, que hoje eu tô ligado que sai. E assim liberamos mais um ataque aqui da Light. Então vamos lá. Dessa vez aqui é o C. E, mano, a gente ainda tem 5.700. E, velho, vamos ver. Vamos ver. Lightspeed. Ah, esse daqui... Nossa, agora ficou melhor, mano. Ó, praticamente um com um bom pai já tá matando, mas ainda falta um, mano. Ainda falta um. E é dele que a gente vai atrás agora. Eu não sei exatamente quanto... Quanto que é pra, tipo, despertar. Eu lembro que tinha uma tabelinha que eu tinha visto um tempo atrás que mostrava todos os ataques. Ah, eu tô vendo aqui já. Beleza. O último, ele custa... O último ele é o quê? Ele é o V? 5.000 fragmentos. Bom, a gente já tem, mano. Mas vamos dar, né? Vamos lá. Vamos ver se alguém vai querer mais uma Light porque tá faltando um. Meu Deus, mano. Meia-noite, meia-noite. Tinha algumas pessoas que estavam aí pra me ajudar, só que tava faltando uma pessoa pra ride. E acabou que a gente não conseguia essa pessoa. E, mano, deixa eu só ver se eu consigo despertar, né, mano? Tá 5K. Certo. Pronto. Mano, finalmente, família. A última fruta foi despertada. E, mano, eu tô muito cansado. Foram... Foram, acho que, 3 rides que a gente falhou. Só que o problema de ficar correndo atrás... Primeiro, tinha um cara que tava me ajudando. Eu não vou lembrar o nome dele. Ele tava de Buda. A gente ganhou duas. Só que teve dois caras que entraram no servidor. Que eu lembro muito bem o nome deles, que eu tô bem chateado com eles. E eles falavam assim, mano, tô indo na ride. Aí aparecia a FEC dizendo a FEC. Mano, tô indo na ride. Aí passava 30 segundos. Ah, não. Tô aqui no Doflamin. Aí, mano, você vai vir em ride? Vou, 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 vou. Passava 15 segundos. Onde você tá? Ah, mano, tô aqui girando a fruta. Então, tipo assim, literalmente tava desse jeito, rapaziada. É... Eu não tava conseguindo encontrar uma pessoa pra poder ir ride. Então, tipo assim, mano, isso tava dificultando bastante a ir ride. Então, os caras ficavam... Não, tô indo, tô indo. Aí, mano, simplesmente vazaram. Simplesmente os caras quitaram. Não falaram nada. E a gente ficou só eu e o parceiro da Buda. Aí acabou que ele e o parceiro da Buda acabou caindo. O Zoro entrou. A gente tentou nós três. Até que tava dando certo nós três e tal. Mano, vamos ver se eu consigo derrotar isso aqui, né? Agora, chegou o momento do meu último ataque. Nossa Senhora. E aí, esses caras saíram. Ficou só nós. E aí, a gente tentou ir nós três. Aí, no meio, o cara que tava de Buda caiu. Ou saiu. Não sei. Aí, nisso, a gente tá até agora tentando, mano. Fazendo várias tentativas porque não tinha gente. E agora, mano. Agora, no final, até tinha gente. Só que o menino que tava com a gente caiu. Tipo assim, não tô falando que isso é culpa dele, né, mano? Mas o menino caiu. E ficou... E o Zoro morreu. E literalmente só ficou eu e o João, mano. Eu e o João, parça. Ficou eu e ele, mano. Eu e ele. Sozinho. A gente pegou desde a Ilha 3, se eu não me engano. E fomos sozinhos, mano. E conseguimos, velho. A Light, pra mim, foi a fruta mais difícil a ser despertada, mano. Pra mim, não tem outra, velho. Foi muito tenso. Bom, não peguei, mas peguei XP. É isso que importa. Mano, deixa eu voltar pra lá. Eu quero fazer um testezinho. E, mano. Ó, esse... Vamos fazer o combozinho pra ver? Vamos fazer? Vamos fazer, ó. Vamos lá. Primeiramente, deixa eu esperar a Ilha de Deus carregar ali. E, velho, vamos aqui, ó. Tá, beleza. Já joga aqui. Já joga aqui. E, cara, se eu upar ela mais um pouquinho, eu dava hate kill nesses bichinhos aqui. Mano, deu trabalho pra caramba. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, mano. Pela minha sofrência, pelo tempo que estou aqui. Mas eu acredito que valeu a pena, família. É isso. Não se esquece de deixar aquele like, que é muito importante. Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. Tchau. Vamos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho